Oi gente, hoje a gente vai brincar um pouquinho com a forma do coração pra vocês verem, tá? A forma do coração ela é bem simples, ó um lado, se você tiver dificuldade, uma dica é virar, tá? e fazer o outro lado, pra quem não tem facilidade de desenhar, a proporção fica melhor quando você vira e enxerga daqui tá bom? Então vamos lá eu vou brincar bastante com cor aqui eu tô pegando um rosa com um pouquinho de laranja e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto